Ela briga comigo, mas faço tudo o que ela quer Confesso que eu amo, sou apaixonado por essa mulher Mas por que qualquer coisa, ela só pensa em brigar Controle esse ciúme amor, porque pode atrapalhar Então controla amor, então controla Se continuar com esse ciúme amor, eu vou ir embora Então controla, tem que acalmar Tem que ter ciúme, mas não demais pode atrapalhar Então controla amor, então controla Controla esse ciúme, porque senão eu vou ir embora Então controla, porque pode atrapalhar Se dormir demais, ele pode estragar O nosso amor, o nosso amor Eu te peço então controla, controla meu amor Então controla, então controla Então controla amor, senão eu vou ir embora Então controla, então controla Então controla, porque senão eu vou ir embora Então controla amor